Acessórios na praia e na piscina, pode? Pode! São cada vez mais comuns os looks que levam essas peças. Então é por isso que agora eu vou mostrar pra vocês itens indispensáveis pros seus looks de verão. Vamos lá? Eu vou começar falando sobre os acessórios de resina, que são um dos grandes hits dessa temporada. Pro biquíni branco e liso, eu escolhi todos no tom turquesa. Então, em diversos tamanhos, eu vou começar mostrando um a um pra vocês. Esse aqui é o Minimax de Poir, ou a famosa bola, que a gente tem visto muito por aí. Ele é muito bacana se você quer usar até mesmo um maiô, um biquíni, um look praia, mas não tá tão carregada nos acessórios. Mas, se você já é um pouco mais descolada, quer colocar um pouco mais de presença no seu look, você pode ir pro Minimax em formato de flor. As flores estão muito em alta, seja orquídeas, rosas, em acrílico, em metal. Mas, já que a gente tá falando de acrílico, olha essa que linda! E é super leve, e o melhor, dá pra entrar no mar e na piscina, sem oxidar. Mas, se você já é um pouco mais descolada ou arrojada e quer usar um brinco maior, que tal essa opção aqui, num cacho de miçangas e canutilhos? Fica lindo, e se você não quer ir só na praia, pode usar na cidade também. E pra todas essas opções, eu escolhi as pulseiras também em resina, que além de fazerem um charme no seu look, não ficam queimando porque não são de metal. Independente da opção de brinco que você escolher, é super importante você usar chapéu, que além de deixar o seu look muito mais estiloso, te ajuda na proteção do sol. Esse, eu escolhi por ser bem neutro. Faz o estilo panamá e combina com várias outras composições, incluindo essa turquesa ou várias outras cores. E como o brilho invadiu a praia, não tem por que não usar dourado. É o caso da choker e da bolsa que eu trouxe pra mostrar pra vocês. A choker também é um outro acessório que vai invadir essa temporada. Essa é toda em Búzios, que a gente tem visto muito no verão por aí. Já a bolsa em palha dourada fica muito charmosa e é super espaçosa, pra você colocar seus produtos de beleza, sua canga e os seus acessórios, caso você não queira usar o tempo todo. O nosso segundo look é um biquíni estampado. Aliás, que estampa linda, né? Super colorida. E pra ele, eu escolhi diversas opções de brincos dos mais diferentes estilos. Vou começar com esse azul aqui, em fios de seda e bolas, que eu já disse que é um hit da temporada. Ele é super leve e fica lindo em biquíni estampado, biquíni liso e várias outras produções pra você arrasar no verão. Outra opção, ainda nas bolas, é esse aqui, na famosa resina. Super leve, mais discreto, um tom mais claro, que se você não quer chamar ainda mais atenção, cai muito bem nesse look. Mas, Marcela, só dá pra usar brinco na praia? Não, lembra que a gente falou já da choker? Pra essa opção, eu trouxe um colar de bola, pra você usar também de biquíni. Lógico que depois você usa na cidade. E quando você usar um colar de bola, de resina como esse, fica super bacana você usar um brinco em outro material, como o metal que eu coloquei aqui pra vocês. E faz um contraste muito bacana, e mesmo sendo de bola, não fica tudo do mesmo estilo, sabe? E pra arrematar essa produção, eu escolhi uma viseira. Porque lembra que não pode faltar proteção? Então, nesse caso, eu escolhi uma neutra de tom bem escuro, pra contrastar com um biquíni que já tem bastante informação. Venhamos e convenhamos que você não vai usar clutch na praia. Mas eu trouxe essa opção, porque é muito comum a gente usar o biquíni, e por cima colocar uma saída, uma canga, o famoso pareô, e curtir aí a noitada ou a tarde na praia. Então, por isso que eu trouxe essa produção pra vocês verem. A clutch também em palha tá super em alta. Sabe uma dica legal? Você usar a sua com uma alça de acrílico, uma alça bem diferente, que tá bem alta também. E o nosso terceiro look é o maiô, como vocês estão vendo aqui. O que antes era usado só por pessoas mais velhas, agora invadiu a areia da moçada. E é por isso que pra ele, que já tem um corte diferente, e uma estampa, eu trouxe peças um pouquinho mais neutras. Eu escolhi esse tom famoso por ser tartaruga, que é esse estilo mais amarronzado, mesclado, e fica lindo, tanto no liso quanto no estampado. Pode acreditar, ele é neutro sim. Na proposta dos brincos, eu trouxe dois em resina, um menor e um maior. O menor é a flor, que eu já falei pra vocês, que tá super em alta. E essa é linda, tem um tom lindo, fica muito charmosa, e tem a sutileza da pérola aí no meinho, como vocês estão vendo. Já, se você quer um brinco maior, tem esse aqui que eu chamo de ginkgo biloba, é maravilhoso e super leve. Aquele que você vai pra praia de manhã e fica o dia inteiro, sabe? Pois é, é ele mesmo. Fica muito bacana, e os dois você pode usar com as pulseiras, que também são opções em resina, super leves, e não vão queimar o seu braço naquele calorão. Meninas, vocês vão me entender que é impossível ir pra praia ou pra piscina sem levar uma bolsa, né? Protetor, creme, pente, acessórios, carteira, é muita coisa pra carregar. E é por isso que as bolsas vêm repaginadas nos mais diversos modelos. Essa eu sou suspeita pra falar, porque é em ráfia e é linda. Além de tudo, tem uma alça curta e uma alça longa. E assim você pode ajudar o pessoal a carregar as cadeiras e as outras coisas também. Eu acho ela muito charmosa e vale apostar no look. Pra fechar com chave de ouro os nossos looks, eu não podia deixar de falar pra vocês e mostrar os chain glass. Eles apareceram fortemente como essas correntes que seguram óculos. Eu adoro a real função deles, que é quando você tira e eles ficam penduradinhos aqui na frente e a gente não esquece eles em nenhum lugar, né? Esse eu também trouxe nessa resina tartaruga e é muito bacana. Afinal, né gente, quem não tem colírio usa óculos escuros. Eu sou suspeita pra falar de acessórios, né? Porque o que antes era complemento agora é item indispensável na sua produção. Mas indispensável mesmo é você usar acessórios que te representem e que te façam sentir bem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, curta o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim você acompanha tudinho que tem por aqui. Então um beijo e até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho